Música MenJohn Golação da Califórnia do chiquinho de Itacoaritinha Uma sala de palmas aos nossos salvavidas Pode aplaudir esses caras aí, obrigado Rogério Pai, ao serviço dos homens Rogério Paz, um tomo duro na final Abriu, até vai todos os filhos, lança a boiada Por outro final da WP Para Branca, fechada, vai tudo embora Aqui o Rogério mandou para fora O executivo da Vela de Centro Contando na contra Executivo Aí, tudo embora Na Bela Vista Você, Rogério Pai São as máquinas de pulos da Associação Top 10 É o executivo da Bela Vista Do Caio e do Júnior Mogi Abriu a porteira para ele Na disputa final lançou O Parábulo Levou na contra Chefe do Estado O campeão da rancha O Prima Rara Desceu e levou embora Pula Abriu o porteiro Chefe do Estado Lançou no Paráquide Mas vem, mãe! E levou, voltando, 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 apresentando, falando, no voo! Abreu o porteiro Abreu o porteiro mandou pra fora Não soltou Não soltou Não soltou Ele voou, rodou, mandou, entrou na mão e voltou do Boi, Davi, parou no L, no Dallander, e pelou fora de lá! Quem gostou paga, aplaude ele aí! Voou o chapéu do locutor S9 tem monstro na pista! Tá aí o Davi Henrique, fera do campeonato, sou Highlander da Califórnia, gira pra trás! Vou matar, é foda da Califórnia, não sou bíblia, o teu lado não voltou, tô voltando pelo lado! Paralumeiro, vai para o Magério! E que isso vai jogar! Isso é o nível dos caldões do Noche Circuito Rancho, galera, os trofeiros daí mais um tanto da Califórnia, rapaz! Uma olhada que monstro que esse mundo tem! Olha aí! Crescentou os 10 finalistas ali no meio junto com você!